Que cravada espetacular do Gruber! Bateu pra dentro, sopou com vontade e fez dois pontos pro Berlândia. Um lance lindo, lindo do camisa número 20. Nossa habilidade pra escapar da marcação, passa no garrafão, Cipollini atrás, Gruber. Dois pontos a mais pro Berlândia. Volta a colocar oito de vantagem a equipe da casa. Olha a cara que começou lá atrás. Olha o Robert aí fazendo o passe. Tá cravada espetacular do Gruber! São quatro pontos, quatro pontos em enterrar.